Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana corrida essa, né? E cheia de coisas boas. Olha só o Nossa Cidade. Desde quarta-feira, Joinville respira dança. Depois de 800 dias, a cidade voltou a receber bailarinos e bailarinas de vários estados e até de outros países para o maior evento de dança do mundo, o nosso Festival de Dança de Joinville. E essa edição está um pouco diferente, respeitando todos os protocolos sanitários e de saúde. No Centro Eventos Call Hansen, todos os cuidados estão sendo tomados. Capacidade nos palcos e nas plateias, reduzidos. Uso de máscara e álcool em gel são obrigatórios. Tudo para garantir as exigências do plano de contingência da vigilância sanitária. Um serviço de atendimento Covid está montado logo na entrada do Centro Eventos para atender quem está com sintomas. Nós temos uma equipe completa aqui fazendo esse atendimento para possibilitar que daqui já saia isolado, se for o caso positivo. Tem dança em vários lugares da cidade. No Centro Eventos, no Edmundo Doberva, onde está sendo realizada a Feira da Sapatilha e em outros cantos de Joinville. E falando em Feira da Sapatilha, quem for até o festival vai encontrar um estande da Secretaria de Cultura e Turismo que mostra um pouco de Joinville para os turistas. Aqui tem informações e tudo o que as pessoas precisam saber sobre a nossa cidade. E ainda esta semana, a Secretaria de Educação de Joinville abriu o processo de matrícula para crianças de 0 a 3 anos de idade nos Centros de Educação Infantil. O processo de cadastro começou nesta quinta-feira e vai até o dia 18 de outubro. Os pais interessados podem cadastrar, matricular e pedir transferência dos alunos desta faixa etária. As vagas são para o berçário 1 e 2 e maternal 1 e 2. Podem ser escritas crianças que terão até 3 anos, 11 meses e 29 dias no início do ano letivo de 2022. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, sancionou três leis aprovadas na Câmara de Vereadores que envolvem as cooperativas de crédito e o transporte escolar de Joinville. A primeira trata da redução de 5% para 3% da alíquota do IPTU das cooperativas de crédito. As outras duas reduzem a taxa incidente sobre o serviço de transporte escolar de 4% para uma unidade padrão municipal. E antes de encerrar, mais uma boa notícia. A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville está apresentando as belezas e os atrativos da nossa cidade na Abave, uma das maiores e mais importantes feiras de negócio e turismo da América Latina, que acontece em Fortaleza, no Ceará. Pela primeira vez, Joinville participa da feira com um estande próprio, que traz como identidade visual a nova marca de promoção da cidade. No evento, que reúne as principais operadoras de turismo, agentes e profissionais do setor, Joinville se projeta como um importante destino da região sul e apresenta seus atrativos nas áreas urbana, rural e náutica, além de ícones de repercussão internacional, como o Festival de Dança e a Escola do Teatro Bolshoi. Quanta coisa boa, né? Um bom fim de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau!